Abrei agora o interessante é de uma senhora que veio ao consultório por problemas de dor de cabeça. Ela tinha uma dor de cabeça de M face há mais de 40 anos, inclusive sendo paciente do grupo de dor do Hospital das Clínicas. E na história de vida, ela comentou que aos 6 anos de idade, ela já teria uns 50 quando chegou no meu consultório, que ela teria levado um, apanhou do irmão e o irmão bateu alguma coisa muito forte na cabeça dela. E no exame clínico, eu percebi que ela tinha um bom aumento do crânio, do osso do crânio. E claro, que nas minhas aplicações, é o local que eu escolhi para aplicar. E aí ela estava deitada na maca, eu fiz as aplicações em lugares específicos e nesse local. E ela olhou para mim, espantada, e falou, o que você fez? Nada, eu fiz a aplicação. Ela falou, porque minha dor de cabeça foi embora. Faz mais de 40 anos que eu sinto essa dor e eu não sinto mais. Falei, então tá, a gente conseguiu um efeito em segundos, que é o maior objetivo que o profissional que trabalha com essa terapia deseja. Então, nós podemos ter resultados extraordinários, doutora? Nossa, muitas, tem muitas curas, muito efeito em segundos, que é esse tipo de coisa. Mudança da pessoa, mudança do jeito de viver a vida, mudança de muita coisa. É muito bom. Muito bom. E que tipo de profissionais que podem fazer esse curso e fazer a utilização prática, doutora? Bom, aqui no Brasil nós estamos mais entre médicos, dentistas e veterinários. Pessoas profissionais que podem fazer diagnóstico, né? Porque um enfermeiro pode injetar, um farmacêutico pode injetar, mas eles não podem dar diagnóstico. Então, por enquanto, estamos nessas três profissões que podem dar diagnóstico e injetar. Muito bom. Então, está feita aí essa chamada. É um curso extraordinário com palestrantes internacionais, fazendo um timiri peso, né? Se você tiver curiosidade, entre no site que haverá informações a respeito. E nós esperamos que você possa estar frequentando esse curso e fazer diferença na vida de muitas pessoas. Aí um diferencial também do nosso curso é que nós, como nós estamos aqui na Fundação ACL Inubidorte, nós teremos ambulatório para os alunos. Todos os alunos que fizerem a nossa formação vão estar aptos a trabalhar no nosso ambulatório, que teremos supervisão em terapia neural. Olha que coisa extraordinária. É o primeiro curso que dá essa possibilidade. E aplicar e ter a possibilidade de fazer a prática aqui. Excepcional. Isso. Muito bom. Então, esperamos vocês. A gente torce muito para que você possa fazer esse curso e mudar a vida das pessoas. É muito bom, gente. Aproveita. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.